Fala galera, ontem no quadro Mate e Papo do canal Xadrez Brasil, tive a oportunidade de jogar contra o grande mestre Cricor Mictária. Ele jogou a abertura grobe e como esperado a partida foi bem amalucada. Vou deixar na descrição o link da live para quem quiser assistir por completo a participação do Cricor no canal do Rafael Leite. Espero que gostem. Já passamos aqui meia hora do horário, quero te agradecer por ter ficado tanto aí. E com a gente, olha aí, tá jogando agora contra o Troll Chess Brasil, se quiser fazer essa aí como saideira Cricor, eu sei que você também tem outros compromissos, enfim, a turma também aí dá uma liberada na galera, mas enfim. Cara, tá muito legal o bate-papo com você, demais assim. E tamo vendo aqui a grobiana do Cricor, agora G4, bispo G2. Cricor, eu jogo H5 contra G4, só pra sacanear. O cara jogou G4, eu vou jogar H5, cara. Só pra não ficar por baixo. Só pra não ficar por baixo. Se o cara joga rei E2 contra você no segundo lance, você joga um rei D7? Um rei E7? Não. Não, né? Aí você não perdoa. Eu jogo D5 e ganho do cara. Boa, boa. É porque o Troll Chess Brasil tem um canal aí, eu cheguei a ver esses dias os vídeos aí. Tem vários canais muito legais com os cortes aí das minhas lives também, da Zicada aí. Aí acho que a grob era uma boa pra jogar com ele aqui. Cara, é muito legal esse canal Troll Chess Brasil. Entrem nesse canal, deem uma olhada, porque eles fazem uns vídeos lá. Sem brincadeira, eu perdi o fôlego de verdade. Não tô falando aqui, não tô fazendo merchan, nada disso. Eu perdi o fôlego de verdade dos vídeos deles, então é muito bom, gente. É muito bom, muito original o conteúdo deles. Vale a pena ver, viu? Sim, sim. Agora o Rafa Chess, se estiver vendo, deve estar com vergonha aqui, né? Que eu tô jogando a grob posicional aqui. Na grob é pra ir pra cima, de qualquer jeito eu já tô tentando jogar certinho. Tirar meu... Voltar minha dama aqui na paz. Você transformou a grob na inglesa, né? Traguei a grob, sim. Traguei a grob. Exatamente, virou uma inglesa. Rafa contra o Krikor. A turma pede, Krikor, não tem jeito. Eles vão percebendo que tá chegando no final e eles querem meu pescoço. Não tem jeito, eles gostam de me ver perdendo. É embate, né? É intriga, né? É intriga. É a treta, né? Intriga ou treta é o... Treta. Sim, sim. A minha meta, vocês já sabem, né? Vocês já sabem que é sobreviver até o lance 30. Se o Krikor for jogar, né? Jogamos, sim. Opa! Estamos aí. Então, já sabem. Beleza. E aí, Krikor? Você já entendeu, né? Se você estiver me dando mate ali no lance 20, dá uma enrolada ali, o mate em 1 vira mate em 7, sabe assim? Só pra chegar no lance 30. É, não. O que é isso? Eu não vou dar mate nunca, hein, 30. Você tá muito pessimista, né? Vou jogar em 4 aqui. A opção tá meio estranha aqui. Rapaz, tá bem arrojado. É, agora eu tentei deixar a grove um pouco mais original. Comecei a empurrar mais os peões, enfraquecer mais um pouco aqui, arriscar um pouco mais. Tava muito posicional aquilo ali que tava fazendo. Você vai dar rocão aí? Não, não vai mais. É, eu tava quase pensando, mas agora acho que eu vou fazer humilde aqui, roco pequeno. Agora nem posso, né, roca grande. Vou incomodar esse bispo dele aqui, cavaleiro 2 primeiro. Rolou um superchat do Rafa Chess aí. Ô, Rafa Chess, obrigado pelo superchat. Krikor, a grove jamais será uma vergonha. Muito bom, tenho tido pesadelos com aquele teu G4. Uma das partidas que o Rafael lançou aí no canal dele, que a gente jogou aí. Boa. Vou jogar um D5 aqui, tentar pegar o bispo dele. E vamos tentar, agora dá pra rocar grande talvez. Rocar grande. Rocar grande, pronto. Vamos tentar agora sim, avalanche no ataque ali na lado do rei. Olha isso. C6 aí, troll. É, C6 aí eu vou... Ele vai tentar abrir desse lado também, né? Vamos ver quem vai chegar antes. A4 pode ser, vou tentar fechar. A4 foi bom. A gente pode jogar B4, consegue controlar legal aí as rupturas ainda. É legal a partida assim de roque de lado oposto, né? É, vou fazer um profilático, rei B1. Fica fazendo, não tem jeito. Obrigado, Michel Balesteiro, pelo superchat. Acha que o Fischer ganharia do Karpov no Mundial, Krikor? Sim, sim, acredito que sim. O Pitch aqui sim. Ia ser um match bem duro pro Karpov, né? Naquela época, né? Naquele ano, né? Exatamente. Depois, Karpov, enfim. Ele ia provavelmente seguir se transformando no monstro que ele se transformou. Daí a história era outra, né? Boa. É, deu a abrir um pouco o meu rei aqui, mas ele tá sem tempo, né? Então, o negócio apertou. A gente ganha no tempo, né? Sempre essa saída, né? É. Sempre tem esse recurso. Agora vamos começar a empilhar na diagonal ali. Agora chegou o ataque da Grogui. Ai, 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 ai. Vixi, não sei nem o que que faz agora, hein? Ah, tem esse ainda, mas agora abriu, agora sim, abriu todas as linhas. Nossa senhora. Aí. Dão de torre. E aí, deu, né? Deu boa. Boa. Boa partida, hein? Foi bem divertida essa. Parabéns aí pro canal, pro Trollchess Brasil aí. Parabéns. Valeu pela partida também. É isso, galera. Como vocês puderam ver, eu tomei um aperto grande do mestre, mas já fiquei muito feliz pela oportunidade de jogar contra ele. Se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo e deixem o seu like. Até os próximos. E aí, eu tomei um aperto grande do mestre. E aí, eu tomei um aperto grande do mestre. E aí, eu tomei um aperto grande do mestre.